Para começar, devemos entender que toda mulher que tem um ciclo menstrual regular, esperamos que ela ovule. Então, toda mulher que ela está todo mês menstruando, nós esperamos que ela ovule. E isto é uma dúvida que as pacientes falam, mas doutor, será que eu estou ovulando porque não engravido? Temos que ter muita tranquilidade porque quem menstrua todo mês, isso pode, ou seja, a gente sabe que ela ovula. Isso pode não acontecer em alguns ciclos menstruais, mas se durante um ano, ou seja, 12 meses, você teve menstruações regulares, sua dificuldade não é por falta de ovulação. Não é que você não engravida por falta de ovulação. 12 vezes tentando e você não engravidou, não é porque você não está ovulando. É porque alguma outra coisa está acontecendo. Então, este é o primeiro ponto que vocês têm que entender que se você menstrua todo mês, ou pelo menos uma vez por mês, por mais que sejam ciclos até 35 dias, ou até 25 dias, é muito provável que sim, que a tua função de ovulação esteja funcionando. Então, se você não engravidou, você deve se perguntar, o que pode estar acontecendo? Será que são as trompas? Explicar, é importante você entender que se você não engravidou durante aqueles 12 meses, e você menstruou todo mês, é muito impossível que exista sim outra alteração. Então, é aí onde eu sempre fico pensando, por que será que você que ovula todo mês, você não pergunta se não haverá outra causa, além da tua ovulação. Isto é importante, você chega lá, lá no ginecologista, e muitas vezes o ginecologista, sobretudo se você vai pelo convênio, o ginecologista do convênio seja um médico ruim, porque eles são os mesmos médicos, que às vezes atendem particulares, só que quando você está numa consulta, pelo convênio com o ginecologista, essa consulta às vezes tem 10 minutos. Em 10 minutos ele não consegue pensar, sentar e tentar digerir o passo a passo do que está acontecendo. É uma questão de tempo, não de conhecimento. Será que as trompas, quando você não engravidou, durante 12 meses tentando, e isto estou falando de mulheres menores de 35 anos, será que são as trompas? E a gente sabe que as trompas são os tubinhos, vamos pensar que esse teu útero, esses são os tubinhos, esses tubinhos têm que comunicar o útero, por onde entrou o espermatozoide, e eles têm que comunicar o ovário, que ele ovulou, entrou pela trompa, e na trompa o espermatozoide tem que achar esses óvulos. Então, será que minha trompa está funcionando? Bom, isto, mais ou menos, a gente tem que saber que existe algumas alterações das trompas, então tem o ginecologista, e aí a gente sabe que não temos que checar suas trompas, senão que tem que checar também os espermogramas dos maridos, porque às vezes você vai chegar lá, teu mônico vai falar, bom, vamos fazer o que se chama aquela palavra difícil, que é esterossalpingografia, e essa esterossalpingografia, ela checa as trompas, mas ela não checa, muitas vezes o ginecologista checou as trompas, mas ele não checou teu marido. Então, mas sempre que checamos as trompas, sempre que vamos checar as trompas, a gente tem que checar também o espermograma. Então, se teu ginecologista, este é um ponto importantíssimo para vocês, se teu ginecologista pediu uma esterossalpingografia, ou seja, olha, vamos avaliar tuas trompas, e ele não pediu espermograma, fala para ele, olha, eu preciso que o senhor pense também. Por quê? Ai, mas meu marido, ele já tem um filho de 5 anos. Gente, 5 anos, 1 ano já é suficiente para a quantidade de sêmen diminuir ou cair suficientemente, como para que seu parceiro possa não conseguir engravidar com a quantidade normal. Então, muito cuidado, pedimos exame das trompas, pedimos espermograma, e não tem como fugir disto. E o marido, olha, meu parceiro, se você quer engravidar, vem cá, colhe o espermograma, depois a gente conversa. Está tudo certo? Ok. Não está tudo certo? Aí a gente entende, porque não adianta só pensar nas trompas da mulher, não adianta acreditar que só a mulher é a dificuldade para engravidar. Vamos deixar o machismo de lado? Vamos deixar o pensamento de que a mulher é a única que tem dificuldade, porque tanto o homem como a mulher, ambos têm a mesma responsabilidade. Quando a gente vê a porcentagem, é uma parte do homem, uma parte da mulher é exatamente igual. E depois tem um grupo que são ambos. Então, é aí onde se juntam, né? Aqui temos ambos, aqui temos um pouco de cada um, tanto o homem como a mulher. Então, vamos pensar que é 40% homem, 40% mulher, e um 20%, que é meio a meio. Importantíssimo que vocês entendam isso. Muito, muito, muito frequente eu receberam mulheres que têm exames nas trompas e dizem, doutor Júlio, meu ginecologista jamais pediu um espermograma, meu marido não queria, ele não pediu. Eu falo, gente, talvez a gente está perdendo tanto, tanto tempo. E ela veio depois de uns 3 ou 4 anos, chegou com 38 anos, e o que que me chamou a atenção? Tchau,